Feira coberta de cruzeta Feirinha coberta vem entrar cá Aqui é o centro, faz parte do centro Acompanha aí que não arruma até a beira d'água Ali embaixo Vai ter uma música tocando Um alô aí para meus inscritos Gilvan e Ana e seu rapaz aí que me acompanha Toda a galera que me cega aqui Rua de cruzeta aí A loja Cruzeta Rio Grande do Norte Um alô aí para nosso amigo Cadeirante aí da Vaca Braba Um abraço aí meu amigo Você que me cega daí com o sertão Lá está a ponta ali Na saída Nossa amiga aí Prime de Francieldo Delce Márcio A Enísia Floresta Rio Grande do Norte Mas vamos aqui que vai sair já na beira d'água aí Mostrar a vocês aqui Um alô aí para Marcial e família no Rio de Janeiro Filho de Manoel Evangelista E para a turma aí de Sumaré no Rio de Janeiro Já assista daí no sertão aí Mostrando hoje aqui a cidade de Cruzeta Olha a água está bem pertinho aí Pertinho Tem até uns pato preto aqui também fazendo uma visita Aqui a parte do Denox Em 91 rapaz nós pegamos muita sardinha aqui nesse canto aqui Já estão montando uns negócios aqui para fazer venda esperando a sangria do açude aí Olha como é que está bonito Você não está entendendo não Rapaz do céu Pintaram o prédio do Denox aí Ficou bem organizado Muitas canoas paradas aí Muitas canoas paradas Está vendo Olha aí como é que está bonito Faz tempo que eu tenho vindo em Cruzeta Viu Vocês não estão entendendo não Aqui isso aí tudinho é prédio do Denox aí Tudinho prédio do Denox Ainda tem um tanque ainda antigamente Até o pezão de Embucajá, Rioa E as canoas tudo paradas aí Olha um pé de Embucajá bem cortadinho, bem redondinho Está vendo? Fica uma riqueza um pé desse Quando estiver sangrando mais essa água vai encostar mais aqui Denox Já estão montando as barracas Porque sabe que Tem até um som ali Eu não vou para ali não Porque tem um som ligado ali Senão não vai dar certo não Olha aí Eita rapaz Não pode ter musga não Se tiver musga dá errado aí Fizeram um balancinho ali para tirar foto Uns pneuzinhos Olha a casinha do Denox Fizeram um desenho bem bacana aí Está vendo? Encoxou aí Eita paredona de Cruzeta Está bem perto de transbordar Já encostou na parede agora Agora falta só subir a água Eu acho que está faltando menos de 40 centímetros Depois eu vou pegar a lambreta E vou lá do outro lado Naquele bairro lá Vou mostrar a vocês aqui Aqui tem muito chão de 91 para cá Quando nós morávamos aqui em Cruzeta Na época de Chico Bicudo De Maria do Mato Olha as canoas Agora vamos voltar ativas de novo Fazia muitos anos que ela estava parada aí Muito longe daqui Agora vamos voltar de novo Vou mostrar um pouco a vocês ali Ali na frente Não passa não Olha o tamanho dessa canoa Rapaz a canoa é grande Nossa Aqui estou na cidade de Cruzeta No Rio Grande do Norte Quem é de Cruzeta aí Deixe nos comentários Hoje vim registrar essa beleza natural Eu acho que ali é um pé de tamarina Tenho certeza Vou pegar essa parte aqui Desse pezano de Embuquiariô Embucajá E vou mostrar a vocês aqui Viu A água A água Se aproximou muito aqui Desse lado de cá Até no água tem tudo rapaz Até no água tem vida Uma riqueza muito grande Aí é os prédios do Denoco Da época da pesca Quando tinha bastante pesca mesmo Olha a chuva foi tão grande Que é a Rio Pé de Embucajá Mas ele não morre não Porque ele fica pregado aí dentro da água Tá vendo Tancão muito antigo aqui Que abastecia aqui Todinha a região do Denoco Olha a danação de pato preto aí Cheio de pato Esses pés de ninho aqui Olha Tudo voando aí Esses pés de ninho aí Tudo imorre Não fica nenhum vivo aí não Aqui na cidade de Cruzeta Meu amigo No Rio Grande do Norte Vocês que é inscrito no canal Daíto no Sertão Tá vendo essas belezas naturais Aqui do açude de Cruzeta O açude pulpo Aqui é a medição da água Minha gente Esse açude aí Vocês vão deixar nos comentários Mas Daíto Esse açude é raso Esse açude não é muito fundo não Ele é raso Só que é um raso assim Que ele erra muita água O espai d'água dele Vai grande Vai longe Lá pra frente Muita gente conhece Tá vendo aquela serrona lá É a serra de Florânia Serra do Cajueiro Escozãozão de serra Que pega todinha aí Serra do Cajueiro Aí tem muita chacra Muitas fazendas Serra da Formiga Onde eu falava Serra da Margarida Serra da Formiga Chegou um tempo Que ali Diz Falaram antigamente Uns 20 anos atrás Que não tinha dono não Ali em cima Mas agora já tem Aqui em todo canto Tem dono Pois é Tá cheio já Rapaz Ali é a comporta Do outro lado Da subestação Onde leva água Pra Cruzeta Que traz água Pra cá todinha Fica detrás da parede Depois eu vou mostrar Pra vocês lá Que coisa bonita Lá do outro lado Viu Lá é bacana demais Eu vou mostrar Pra vocês Aqui é chovo Bonito mesmo Rapaz As casas aí Tudo faz parte Do denoco Dessa área aí Aí a medição Das águas Vem até aqui Os caras Quando vem medir Do denox Eles vêm aqui Aí faz a medição Tá vendo Eita mundão Meu Deus Deixa eu clarear Mais um pouquinho Aqui Esclarear demais Aí vai ficar Muito branco Já acompanha aí Que nós vamos mostrar Mais coisa Pra vocês aí Viu Vocês me acompanham No canal Hoje eu estou aqui Na cidade de Cruzeta No Rio Grande do Norte Registrando aqui Pra vocês Diretamente Do assunto Público De Cruzeta Olha aí Aqui é tudo Praidão do denox Só tem aqui mesmo Aqui na Na cidade de Cruzeta Que tem esses praidão aí Só teve em Cruzeta Nem a Cari teve Só foi registrada aqui Na cidade de Cruzeta No Rio Grande do Norte Acompanha aí Que nós vamos Galera Vocês me aguardem aí Que eu vou dar um corte No áudio do vídeo Que tem uma música ali Viu Tem um som ligado Aí não pode Que dá direitos autorais Aí eu vou dar um corte aqui Viu Vou deixar mudo Aí vocês Fiquem só com a imagem aí Viu Valeu Tchau 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 Voltamos de novo Pra vocês ver aí Aqui é o denox Aí ó Tá vendo Que controla o açudão De Cruzeta Aqui eu dei um mudo aí No áudio aí Viu Deu um mudo aí Que era pra vocês Eu vou passar por aqui E vou subir a parede Pra vocês dão uma olhada aí Aí vocês vão ver aí Que açudão bonito aí Vocês não estão entendendo Não Ali é a ponta Que liga a Cari A São José E a Caicó Acompanhei Que nós vamos subir aqui Agora mesmo Olha aí ó Aqui você vem Dali de Cruzeta Passa por aqui Tem um campo Muito bacana ali em cima Uma quadra Tô vendo lá Ali em busca de jardim De Ceridó Aquele meio de mundo ali ó Aí você vem por aqui Sobe a parede Aqui entra ali A subestação Tratamento de água Da CAERN Aí você passa aqui ó Já sobe em cima Da parede de Cruzeta Já sobe em cima E acompanhe nós aí Viu Me siga no canal Adairton Sertão Se inscreva Deixe seu like Se você quiser Apoiar o canal Vai nesse nome aí Valeu Se você quiser Apoiar o canal Tem um compartilhamento Tem um like Você quiser Se quiser Apoiar o canal Vai nesse valeu aí Viu Chama na bota Tchau Tchau Tchau